Fala pessoal, beleza? Vamos chamar os protocolos da camada de rede. A gente aprendeu o principal dele, que é o IP, tá? A gente aprendeu de maneira simples a identificar o IPv4, IPv6, beleza? Que é o necessário para uma prova normal ou média, mediana. É uma prova difícil, você vai precisar saber o que é classe. Eu vou trazer um vídeo extra, avançado de IP, e aí sim a gente vai se aprofundar um pouco, tá? Vamos lá, aula 16, protocolo da camada de rede. A gente falou sobre IP, falou sobre NAT, agora a gente vai falar sobre ICMP e ARP, tá? São dois protocolinhos bem tranquilos, não precisa focar muito, tá? Ah, o que é o IPv4 exatamente? Só pega as palavrinhas chaves, que é melhor. Ó, são protocolos da camada de rede, ICMP, Internet Control Message Protocol, tá? E ARP. O que é o ICMP? O protocolo IP, pessoal, como a gente já viu, não apresenta mecanismo para identificar erros, tá? Ou seja, o IP, ele vai, né? Ele é meio maluco, ele vai, se der erro, deu, se não der, não deu, se não entregou, não entregou, problema. Ele faz o possível para entregar os pacotinhos, mas se não entregou, problema, tá bom? Só que tem um TCP para auxiliar, óbvio, por isso que é TCP IP. Mas além disso, eu tenho o ICMP. O ICMP, pessoal, ele foi desenvolvido para suprir algumas deficiências do IP. Ele é um protocolo auxiliar ao protocolo IP, tá? Ele vai ajudar o IP. Tá, seja um protocolo de rede, né? Utilizado para comunicar a ocorrência de situações anormais na transferência de um pacote, gerando relatório de erro. Então, a palavra-chave é o quê? SMP gera relatório de erro. Pronto. Ali, você não cai muito em prova? Raríssima vez. De erro. Pronto. Só decorar. Beleza? Então, gera. Ele faz o quê? Ele vai comunicar a ocorrência de erro, tá bom? Beleza. ICMP. Beleza. Agora, o ARP, Address Resolution Protocol. Esse protocolo aqui, ele é responsável por manter um mapeamento entre o endereço IP da camada de rede e o endereço MAC, que é a camada de enlace. Ele é bem interessante. Ele faz o seguinte. Ele vai manter a relação do IP, que é o endereço que você recebe quando você conecta a rede, seja local, seja internet, com o MAC. MAC, pessoal, é o endereço que não muda. É o endereço da sua placa de rede. Ah, Alexandre, meu Wi-Fi tem uma plaquinha de rede. Essa plaquinha de rede física, física, você toca pela física lá dentro, integrado. Aquilo tem o endereço único, que é o MAC. Tá bom? Então, quem faz associação de IP com o MAC é o ARP. Ele vai pensar assim. Ah, o IP 192.168.1, que é o meu celular, por exemplo. 23, por exemplo. Ele está associado ao endereço MAC, que é o endereço 5, pessoal. Está associado a esse endereço aqui. Pode ser assim também. Está associado a esse endereço aqui. Ponto. É isso que ele faz. Beleza? Ele associa o IP ao endereço da máquina. Esse endereço aqui não muda nunca. Esse endereço não muda nunca. Esse endereço é o endereço da plaquinha de rede. Quando ela foi construída, seja a plaquinha de rede que conecta no computador, seja integrada igual é no celular, seja a plaquinha de rede que é por cabo, seja aquela que não é cabo, que é Wi-Fi, por exemplo. Tudo isso tem um endereço único. Único. Existe também o Reverse ARP, que é o RAP, que é responsável por fazer o sentido contrário. Ou seja, ele mapeia o endereço MAC e o endereço IP. Ele associa o MAC ao IP. Ele faz o contrário. Beleza? Então, existem esses dois protocolos de rede. Beleza. Pessoal, pausem. Tentem fazer, que é mais importante. Vamos ver como cai em prova. 2021, fiscal biomédico. Imagine o biomédico vendo essa questão. Coisa de louco. De louco. Não é tão comum que é em prova e quando cai é massacre. ICMP. É um protocolo da camada de rede. Correto. Que ajuda o IP. Correto. A relatar alguns problemas durante o roteamento de pacote. Correto. Ele relata os problemas. Perfeita essa questão. Muito boa. Quadrigso acertou em cheio. Corretíssimo. Muito bom. Olha a palavrinha chave. Vamos para mais uma pausa que você tem que fazer. Banca. 2015. Coppel. O protocolo ARP. ARP, você vai lembrar de quê? IP em MAC. Ou seja, ele tem uma tabelinha de IP em MAC. Ele associa o IP ao MAC. Grosso modo. Grosso modo. Bem simples. Eu tenho um HARP. Que faz o contrário. Que associa o MAC ao IP. Grosso modo. Ele faz o mapeamento. A palavra chave é mapeamento. Tá, pessoal? Então, a ARP é mapeamento. Não esqueça. Palavra chave. Mapeamento. Ele faz o mapeamento de quê? De endereço IP para endereço físico? Correto. Letral. O nosso camarito. Associa, você falou que é MAC. MAC é o endereço físico. Não pode esquecer. É a mesma coisa. É o endereço físico. Tá? É aquele endereço que não muda nunca. Pã. Beleza? Uma coisa bem interessante é o seguinte. Eu posso entrar no meu rotilador. Configurar ele ali no bonitinho. Na configuração. E botar assim. Eu quero bloquear o meu celular de acessar a internet. O celular do meu amigo. Vamos supor, do meu amigo. Vamos supor. O meu amigo está aqui comigo. Quero bloquear o celular dele de brincadeira. Aí eu descobri que o IP dele. Que o DHCP deu o IP para ele. 192.168.1.3 Ah, o IP do meu amigo é 192.168.1.3 Esse foi o endereço. Que ele não cadastrou manualmente. O DHCP deu para ele. Ele só conectou minha rede. Que o DHCP deu. Eu vou lá e bloqueio. Tá bloqueado. Pessoal. Se ele desconectar. E conectar de novo. Ele vai receber um novo IP. 192.168.1.5.4.9.10. Ponto qualquer coisa. Menos 3, né? Tá bloqueado. Se for o 3 de novo. Ele vai continuar bloqueado. Quem pegar esse IP. Ah, agora eu liguei uma coisa aqui. E a televisão. E pegou esse IP. E utilizando vai conectar a internet. Quem pega esse IP. Não conecta a internet. Porque esse IP tá bloqueado. Mas se o meu amigo desconectar. E conectar. Ele vai receber um novo IP. E ele vai conseguir conectar. Você entendeu? Se eu conseguir o MAC do meu amigo. E bloquear o endereço MAC dele. Ou seja. O endereço físico. Dessa plaquinha de rede. Acabou. Ele não consegue mais entrar. É isso que eu quero falar pra vocês. Entendeu? Por quê? Porque o MAC não muda. O MAC é o endereço físico do aparelho. Não muda. Tá? Então. Perfeito isso aqui. O ART faz justamente isso. Ele faz o mapeamento. Tá? Eu falei associar. Mas é o mapeamento. De endereço IPs. Com endereço de MAC. De endereço físico. Até porque o DSP muda sempre. Não é fixo. Tá bom? Endereço IPv6 para VV4. Não. DNS. Nada a ver. Endereço físico para endereço IP. Isso aqui seria o HARP. Tá, pessoal? É o contrário. Tá bom? Endereço IP para DNS. Não. Tá errado. Tá bom? Vamos descobrir aqui. Beleza. Detralo. Nosso gabarito. Bom. Chegamos ao fim. Isso aqui não cai muito em prova. Ainda precisa focar muito nisso. Só pega aqueles conceitos básicos que eu falei pra vocês. E a gente vai para o nosso próximo vídeo. Não esqueça de adquirir as questões. Lá tem 320 agora. Quanto eu gravo. Mas vão ter mais em breve. E aí vou aumentando um pouquinho. Então adquira logo. Porque o acesso é vitalista. Então adquiriu agora. Você vai ter acesso às novas questões. O objetivo é chegarmos a mil. Além disso. Esse slide vai estar lá. Disponível para download. Assim como os outros. Mapas mentais também. Que a gente está produzindo aqui. Vai deixar lá disponível também. Ó. Se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Me siga no Instagram. Me dá aquele oizinho lá. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.